Varza Grande deu início nesta quinta-feira a campanha do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Um ato simbólico no passo Couto Magalhães marcou o começo da programação. A prefeitura de Varza Grande ganhou uma cor nova e recebeu um abraço especial das mulheres varzagrandenses. O abraço rosa deu pontapé para o início do Outubro Rosa. Campanha de prevenção ao câncer de mama. Este ano a cidade industrial traz o tema, os sintomas do câncer de mama podem ser silenciosos. Esteja atenta, dê tempo a você mesma. Além da reflexão, a prefeitura tem ações para a população feminina. Esse Outubro Rosa começou esta semana já com as portas de entrada de todas as unidades de saúde do município abertas para a marcação de exames do Papa Nicolau e da mamografia. Também estamos tendo um trabalho de uma busca ativa nas escolas do período noturno para que todas as mulheres que queiram fazer os exames já façam o agendamento. Nas escolas que a campanha visita, há concentração de 933 mulheres entre 25 e 64 anos. Levar conscientização, informação e prevenção ao câncer de mama a estudantes é inédito a Varza Grande. É muito positivo e elas são tomadas de surpresa, porque nós estamos fazendo uma oferta, uma busca ativa que nem elas mesmas estavam esperando. As ações vão refletir o que o Abraço Rosa ao redor do Couto Magalhães quis transmitir. Uma união e a solidariedade de todos os moradores de Varza Grande e todas as pessoas envolvidas na administração pública. Da importância não só do Outubro Rosa, é um marco, mas da importância da prevenção e do atendimento na prevenção do câncer.